O que eu quero falar para vocês é um pouco do que eu acredito que é o presente e futuro do Rails, muito baseado na... Enfim, tive a oportunidade de ir para o Rails World, que aconteceu em outubro, em Amsterdã, pelo que eu estou vendo na comunidade, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então, eu queria compartilhar um pouco dessa minha visão com vocês, para, enfim, a gente abrir um debate, ver se vocês estão alinhados com ela. Eu sou Cirdes Henrique, não é Cirdão, é Cidão, sem o R. É, brincadeira, podem me chamar como vocês preferirem aí, eu sei que Cirdes é difícil. Sou fundador da Lincana, já tive uma startup antes da Lincana, que era a Vinti, que a gente foi adquirido pela Simpla. Sou organizador do Tropical Ruby, junto com França, com a Débora, que está aqui, e a Ju. E é isso, pessoal. A primeira coisa que tem me chamado a atenção, eu não sei quanto de vocês estão acompanhando as notícias, mas o Rails World, que eu falei que foi o evento em outubro, lá em Amsterdã, foi o primeiro evento organizado pela Rails Foundation. Em menos de 45 minutos, todos os ingressos esgotaram. Tipo, isso é algo, enfim, inesperado. A gente está organizando o Tropical Ruby, a gente abriu a venda dos ingressos, em menos de 3 dias, todos os ingressos esgotaram. E não é uma estratégia de marketing, eu não tenho ingresso, não adianta vir mandar mensagem no privado pedindo ingresso, porque não tem, não cabe mais no lugar. São 380 pessoas, em menos de 3 dias, todos os ingressos esgotaram. Essa semana, essa semana, isso aqui não são fotos antigas, a gente teve 3 encontros do Gurus acontecendo no Brasil. Guru Rio Grande do Sul, Frevon Rails, lá de Recife, e Guru SP. Eu não lembro quando foi a última vez que, em uma semana, a gente teve 3 encontros de Gurus, com tantas pessoas participando quanto a eles. Então, fica a pergunta, pelo menos ficou para mim, eu não sei se ficou para vocês. O que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente acontecendo. Isso tudo que a gente viu de ingressos de eventos esgotando, em tempo recorde, não é normal. Gurus cheios assim, não é normal. É, Hugo? É o que é sujeito, sim. Então, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, e provavelmente é uma coisa muito boa, né? Porque são só notícias boas. E aí, para tentar entender um pouco do que está acontecendo, eu acho que essa palavra, fundação, ela tem uma pista para a gente. Fundações de linguagem, de programações, de frameworks, são algo relativamente comum. A gente tem Python Foundation, Jungle Foundation, outras foundations. E por que fundações para suportarem frameworks ou linguagens são importantes? Porque a gente não pode esquecer que uma linguagem tem outras linguagens no ecossistema. Provavelmente, um desenvolvedor vai aprender uma, duas, três, quatro, cinco linguagens, mas, sei lá, ele vai ser bom de verdade em poucas linguagens. Então, há uma concorrência natural por esses desenvolvedores. E o que é que essas linguagens aí têm em comum? Ela tem grandes empresas, tipo, por trás. O React é o Facebook, o Go é o Google. Para se fazer um evento de Go é muito fácil. É só levantar a mão, o Google manda para a sua casa, tipo, um kitzinho tudo pronto, com budget, com material gráfico para você organizar seu próprio GDG na sua casa, no seu bairro, na sua esquina. A gente não tem isso na nossa comunidade. Então, estava ficando muito difícil competir com essas linguagens, porque são grandes corporações injetando muito dinheiro para que as pessoas adotem as tecnologias dela. Não são ótimas linguagens, tá? Tipo, o Go é excelente, eu adoro o Rusty, mas a gente, fazendo um paralelo com a nossa comunidade, a gente não tinha algo como isso. Não tinha. No final do ano passado, foi criada a Rails Foundation. Todos vocês sabiam que agora existe uma Rails Foundation? Alguém não sabia que existia uma Rails Foundation? Boa. Agora temos uma Rails Foundation. E o que é a Rails Foundation? Basicamente, o DHH chegou lá para, enfim, algumas empresas grandes que usam Rails e disse, cara, pessoal, vamos fazer uma fundação. Cada um dos membros fundadores fez um aporte de um milhão de dólares e se comprometeu a fazer aportes anuais, fora os membros contribuidores que também fazem aporte. Ou seja, agora a gente tem uma fundação capitalizada com recursos para pensar no futuro do nosso framework. E mais, se vocês sabiam que a gente tem uma fundação, quem aqui já sabia que um dos oito diretores, cada uma das empresas membro da fundação, conseguiu, teve o direito de indicar um desses diretores. Então, um dos oito diretores da Rails Foundation é um brasileiro, chamado Bruno Miranda. Quem sabia que a fundação Rails tem um diretor brasileiro lá? Levanta a mão. Eu também não sabia. Eu conheci ele no Rails World, quando o França me falou, cara, esse aqui é o Bruno, ele é um dos diretores da fundação. Ou seja, a gente está representado lá. O Brasil tem o Bruno defendendo nossos interesses, procurem ele na internet, cobrem dele aí, mais atenção aqui para a nossa comunidade. Fechou? Perfeito. Além disso, a fundação, ela nasce com uma missão. E essa missão, que está lá no site, vem em quatro pilares. E são quatro pilares muito importantes. O primeiro é a documentação. Escutando o podcast da diretora executiva, ela fala muito como a documentação do React é muito legal. Você entra lá no site do React, você, enfim, vai lendo, é uma leitura fácil, você vai entendendo. Quando eu escutei ela falando isso, eu me dei conta que a documentação do Rails não é legal. É uma documentação defasada em termos de usabilidade. Mas, por a gente estar acostumado a usar todos os dias, principalmente quem é um desenvolvedor mais antigo, não percebe isso. Mas, é sim, infelizmente, é uma documentação defasada. Essa é uma das preocupações da fundação. Educação. É muito difícil achar, tipo, guias para iniciantes. A gente tem muito material na internet defasado. O Ruby Ray já tem 20 anos. A gente vai no Stack Overflow ver sintaxes que ainda são válidas, mas não é o que se usa no dia a dia. Isso confunde as pessoas. Tem muita resposta defasada no Stack Overflow. Marketing. Marketing é outra... Outra função muito importante, como eu falei, a gente não tinha ninguém pensando ativamente em fazer marketing. A gente tem o França pensando ativamente como melhorar o código, como melhorar a experiência de desenvolver, mas marketing, ninguém estava olhando para isso. Como a gente faz marketing dentro da fundação? Como é que a gente faz marketing para o Rails? E evento que também está dentro de marketing, uma atividade de marketing, que foi a Rails World, que foi um baita sucesso. E falando em marketing, eu não sei quantos de vocês já assistiram o documentário do Ruby on Rails, que ficou muito legal e é, querendo ou não, uma estratégia de marketing. Como o próprio DHH fala, o sucesso do framework da comunidade não vai ser feito somente com bons códigos. Não adianta a gente ter o Rails Core Team lá escrevendo o código, o melhor código do mundo se a gente não se preocupa em quem vai comunicar isso para as pessoas, quem vai falar da beleza desse framework para as pessoas mais júniores. E uma das coisas mais acertadas que essa fundação fez foi contratar essa pessoa, que é a diretora executiva da Rails Foundation chamada Amanda Perino. E não é porque eu estou aqui, mas, tipo, isso é, querendo ou não, fruto da Levagon. A Amanda fez Levagon lá na França, foi assim que ela entrou para o mundo Rails. Então, se não fosse a iniciativa de empresas, tipo, ensinando programação, a Amanda podia hoje ser uma desenvolvedora React e não estaria à frente da Rails Foundation. Então, a gente precisa, cada vez mais, enfim, tipo, apoiar e celebrar, tipo, Levagon, Campus Code, todas as empresas que estão ensinando desenvolvimento para as novas pessoas, porque a Amanda é um fruto disso. Ela foi uma ótima escolha, por quê? Porque ela sentiu a dor, ela era uma desenvolvedora júnior, ela tentou aprender lendo a documentação, ela se frustrou com isso, viu que não era fácil. Eu não, provavelmente, não sinto essa dor, não ia perceber, eu não ia, tipo, se eu fosse o presidente da Rails Foundation, isso não ia estar claro na minha cabeça. Mas foi importante ter escolhido uma desenvolvedora júnior. Quando ela começou, se matriculou no curso, um mês depois, ela começou a pesquisar sobre Ruby Rails na internet e se deparou com aqueles artigos que a gente já viu viralizar muito por aí, você não deveria estar aprendendo Ruby on Rails em 2023. E imagina, para uma pessoa que está começando, escuta uma, vê isso na internet, ela se amedronta. Eu acho que a gente que é desenvolvedor mais antigo, a gente fica amedrontado. Tipo, quando eu vendi minha primeira empresa, que fui começar a segunda empresa, eu me perguntei, eu deveria estar fazendo em Ruby on Rails ou eu deveria adotar Elixir, que é uma linguagem nova, né? Tipo, mais cool, mais moderna. Eu me fiz essa pergunta. Imagina um cara, uma pessoa que está começando a desenvolver, que tem toda a insegurança de estar aprendendo uma linguagem nova, que já tem todos os desafios da linguagem e ainda ter que se preocupar com esse fantasma, né? Então, sim, a resposta é sim, você deveria estar aprendendo e a gente vai ver o porquê. E outra coisa muito importante, ela traz algo para a mesa que ninguém da fundação, ninguém do Rails tinha na bagagem, que é a expertise de marketing. Ela era uma pessoa que trabalhava com marketing, então, isso foi de extrema importância. Então, a primeira iniciativa da Rails Foundation, a primeira atividade que a Amanda teve de executar, ela entrou em março para a fundação. Em outubro, ela fez ou organizou o Rails World. E, enfim, eu já estava claro na minha cabeça que eu queria organizar o Tropical, então, como isso já estava muito claro na minha cabeça, fiquei lá, enfim, assim que abriu, eu fui lá e comprei meu ingresso, que foi super disputado. E foi dessa forma que eu consegui garantir os Keynotes, que quem de vocês for até o Tropical vai poder, enfim, conhecer eles também. Foi levando, apelei, né? Tipo, eu levei bolsa customizada, essa bolsa tem uma havaiana, tem uma cachaça, tem uma camisa. Pessoal, vamos para o Brasil. E, graças a Deus, deu tudo certo. Vocês vão poder conhecê-los. Pois é, pessoal. E o evento foi um baita sucesso. 700 pessoas, 10 dos 12 Rails Corps members estavam lá, nunca tantos Rails Corps tinham se encontrado. E teve um ênfase muito legal em desenvolvedores júniors. Isso vindo da direção da Amanda, ela como uma desenvolvedora júnior. Isso foi algo muito legal. Para a minha surpresa, tinha bem mais brasileiros do que eu imaginava. Então, isso tudo eram brasileiros que estavam lá na Rails World com a gente. Bem, obviamente, tipo, eu não perdi a minha oportunidade de tietar o DHH, né? Tive que tirar uma foto com ele. Dá para ver o quanto eu estou emocionado. Quase eu estou caindo para cima dele aqui. Mas é, não é todo dia que eu tenho a oportunidade de conversar e abraçar ele, né? Então, enfim. E, falando do DHH, eu quero falar um pouco da palestra dele. Eu não quero, tipo, detalhar a palestra dele. Eu acho que todos vocês deveriam entrar lá no YouTube e assistir a palestra dele. Porque é uma palestra sensacional. Quem tem a dificuldade de assistir em inglês. Pô, dá para você ativar a legenda no YouTube para português. Fica perfeito. Então, eu queria mais falar da mensagem que toda essa palestra traz para a gente. Que muitas vezes não é óbvia. E, tipo, para mim, essa é a mensagem principal do que é o Rails. Do que, enfim, está acontecendo com o Rails agora. E qual é o futuro do Rails. É, progresso é bom. O Rails nunca teve medo do progresso. Está lá nos princípios dele. Que ele vai escolher o progresso em vez da estabilidade. Então, muitas vezes a gente vê features entrando no Rails. Que vocês, putz, será que isso já estava pronto para entrar? Mas por que entra? Porque isso está no DNA do Rails. É um princípio do Rails. O progresso é bom. A gente vai buscar o progresso, mesmo que esse progresso quebre algumas coisas. Certo? Então, isso é o que faz o Rails ser o Rails. Todas as... Muitas inovações entraram, se popularizaram graças ao Rails. Por conta desse princípio. O progresso é bom. A complexidade é uma ponte. Muitas vezes, para você conseguir dar um próximo salto de progresso, você tem que abraçar uma complexidade. E, enfim, essa complexidade, muitas vezes, é resolver usar React na sua aplicação. É uma complexidade. Foi. Ela, naquele momento, isso veio. Era um progresso, claro. Tinha coisas que você não conseguia fazer na sua aplicação anteriormente. Mas o React trazia toda aquela interface reativa. Trazia... Liberava muito poder, enfim, quando você adotava. Mas isso, esse último ponto, é o que talvez faça o Rails ser mais único ainda. A simplicidade é o destino. Muitas vezes, a gente, como desenvolvedor, a gente gosta da complexidade. A gente esquece do Rails que fala para a gente que é convention over configuration. A gente quer entrar naquele mar de complexidade porque a gente é capaz. porque a gente é engenheiro, porque a gente é desenvolvedor, sabe? Mas isso mina a nossa produtividade. Então, aí o destino final é simplicidade. Às vezes, a simplicidade não chegou, a tecnologia não está pronta, você ainda está num momento de complexidade esperando a solução que vai surgir amanhã, como, por exemplo, o França falou aqui, enfim, de containers para desenvolvimento que vai trazer. Por que faz sentido entrar para o Rails, porque ele está trazendo simplicidade, entendeu? Então, por muito tempo, a gente teve que abraçar esse mar de complexidade. E, cara, eu adoro React, eu adoro JavaScript, eu adoro desenvolver client-sign, pode não parecer. Mas, tipo, cara, boa parte de tudo isso aí, eu já usei e uso. Minha aplicação hoje tem React, tem um API GraphQL, eu tenho React, já usei Angular, enfim, tipo, Babel, graças a Deus, me livrei disso. NPN, Yarn, Webpacker. Cara, tudo isso eu já usei. TypeScript eu já usei, não é? Eu não estou falando de algo que, tipo, eu tenho medo, sabe? Muita gente fala mal de JS, mas nunca usou, nunca teve o convívio, mas pelo medo. Eu já usei tudo isso e tem muita coisa legal. O Rails aprendeu muita coisa, trouxe muita coisa para o framework, está trazendo muita coisa atualmente, por conta do avanço tecnológico que a comunidade Node, que a comunidade JS permitiu, fazendo com que os browsers fossem além, né? Mas, o DHH fala na palestra dele, tipo, que teve um tempo onde, tipo, o dinheiro, o capital estava em excesso e, por conta disso, a gente teve, se preocupou menos com produtividade. A gente estava, talvez, muito preocupado em melhorias incrementais de, cara, com isso aqui, abraçando esse mar de complexidade, eu vou ganhar, tipo, sei lá, 10% de melhoria. E a gente, por muitas vezes, esqueceu que o que importa mesmo é a nossa velocidade, a nossa produtividade. Então, eu acho que isso aconteceu porque todas as ferramentas server sign rendering, né, de renderizar HTML lá no back-end, elas, por um tempo, ficaram muito para trás. Então, tipo, foi a forma da gente progredir, foi adotando essa complexidade que fazia muito sentido por um tempo. E é isso que, na palestra do DHH, ele fala que é o Dark Ages, né, a idade das trevas, a idade média, né, que, enfim, a gente abriu mão do principal, para qualquer empresa, seja uma startup, seja uma grande empresa, é produtividade, é nossa capacidade de aprender coisas e entregar esses aprendizados em forma de solução dentro das nossas empresas. E aí, aparece o Renaissance Developer, né, não sei se vocês viram aí, o DHH, ele fala que, cara, agora a realidade é outra, agora a gente precisa voltar a buscar produtividade, mas não adianta mais ser só full stack, não adianta mais ser só back-end e front-end. Agora, você tem que ser feito da 20, você tem conhecimento em várias áreas do conhecimento, você vai ter que entender de DevOps, você vai ter que entender de continuar entendendo de back-end, de front-end e de design de tudo. E aí, você se pergunta, meu Deus, eu já não, como é que eu vou fazer tudo isso? Já era complexo ser full stack e imagina tentar ser um Renaissance Developer. Então, a solução para isso está também na palestra do DHH, o Rails, o que é que ele é o princípio? Ele quer chegar na simplicidade, a gente só vai conseguir ser Renaissance Developers, fazer tudo, se a gente estiver atuando com tecnologias que tragam essa simplicidade, que abstraiam de você toda a complexidade que é configurar todas as dependências que o Docker vai fazer para você, como o França falou, você só quer clicar lá no seu VS Code e ter tudo funcionando. Você vai conseguir, tipo, fazer mais coisas se você não tiver que lidar com toda a complexidade nos detalhes. E daí, cada um desses anúncios vem, é um empurrão nessa direção, sabe? De, tipo, simplicidade, as coisas evoluíram, os tempos são outros, agora a gente consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia de forma mais simples e uma das principais é o Propshaft, que é o que vai substituir o Propshaft, ele vem, é uma solução de Asset Pipeline que vai substituir o Sprockets na próxima geração do Rails. E aí, enfim, a grosso modo, o Sprockets faz muita coisa, ele pega todos aqueles javascripts, junta num só, ele vai te ajudar, enfim, a fazer as compilações, as transpilações. Então, é um código muito legado que faz muita coisa. O DHH parou e disse, cara, quando a gente criou o Sprockets, era num outro tempo. O Rails foi o primeiro framework que eu ia ter nessa ideia de bundling, de juntar todos os assets, os javascripts, tudo num arquivo único e entregar. Depois que a comunidade javascript disse, poxa, que boa ideia essa galera do Ruby, vamos trazer aqui, vamos abraçar. E era uma boa ideia. Só que hoje, não é mais uma boa ideia. Tipo, a gente não precisa mais disso. Os navegadores não têm mais as restrições, eles evoluíram. Então, a gente não precisa, só porque a gente aprendeu a usar dessa forma, a gente aprendeu a essa ferramenta, a gente não precisa continuar usando ela, porque os tempos mudaram. E uma das coisas bem legais é que o Breno, que é um dos nossos palestrantes do Tropical, ele foi citado no keynote do DHH, porque o Breno, ele foi quem praticamente, tipo, o DHH lançou uma versão que não dava pra ninguém usar, e o Breno foi lá e que implementou, basicamente, enfim, fez tudo funcionar. Então, tipo, o DHH mencionou o Breno, o Breno foi o único brasileiro a palestrar na Rails World, e vai ser nosso palestrante. Quem tiver a oportunidade de ir lá, ou depois de assistir os vídeos, vai ter a oportunidade de entender a fundo o que cada um daqueles, tipo, pacotes que foram lançados, né, de Propshaft, CSS Bundling Rails, JavaScript Bundling Rails, o que cada um desses serve e o que você precisa usar na sua plataforma. Mas, um dos pontos que o DHH falou na palestra dele é, cara, a gente não precisa mais juntar todos os arquivos JavaScript num arquivo único. E aí, o pessoal fala, né, antes a gente trabalhava com o Webpacker, quem, enfim, trabalha com React, talvez ainda esteja usando, né, você tinha a Jane Webpacker, que se comunicava com o Webpacker, e aí você botava pra compilar, esperava duas horas, voltava, e tava pronto pra desenvolver seu código. Então, brincadeira, pessoal, só demorava muito. Mas, hoje a gente já tem SBuild, tipo, lá na Lincana, eu já uso SBuild, então caiu aí pra três segundos, ficou muito mais rápido, esse tempo de compilar os assets. Mas o DHH fala, cara, a gente não precisa mais disso. E, quem não acreditar nele, pode fazer assim como eu. Eu tenho um projeto lá na empresa que se chama CNPJ Lincana, é público, se você quiser CNPJ e digitar o nome de uma empresa, tem grandes chances de, nas primeiras posições, aparecer esse projeto, tá? Eu refiz ele todinho, ele era em React, eu refiz ele em todo, em Rails, a gente tem mais de um milhão de, enfim, de acessos, de user maze, tipo, nesse projeto. Ele não usa nada, ele usa import maps, ou seja, não tem nada de node, tipo, nem pra instalar os pacotes e ar, nem precisa de nada disso, é usando import maps, sem bundling, e eu consegui 100 de desempenho no, no, na ferramenta do Google. Então, é verdade, pessoal, a gente não precisa, a gente pode mover nesse paradigma de que a gente tá acostumado a fazer muito tempo, porque as coisas mudaram, é um projeto, tipo, que, basicamente, tipo, é, enfim, é público, tem muito acesso, ou seja, vai ter vários dispositivos diferentes funcionando. Então, eu consegui ter um, ah, eu não conseguia chegar em 100 com o React, tá? Porque eu tinha o back-end, ia muita, é, muito asset pro front, pra, o React, tipo, é, enfim, montar a página, era um inferno, tipo, não conseguia, tentava otimizar, e, cara, com o Rails, eu fiz, pá, quando testei, já tava em 100, não precisei otimizar nada. Então, tipo, essa é a simplicidade que o DHH mostra pra gente, como a gente vai dar o primeiro passo. E uma coisa muito engraçada, que a comunidade Node, a comunidade JS, tá descobrindo que server-side rendering é muito legal, né? Então, tipo, que é, basicamente, né, gerar o HTML todo no back-end, você navegar entre páginas, que por muito tempo era quase uma... Na verdade, tipo, a gente nem, eu nem conhecia esse termo, server-side rendering, né, que era só a única forma de rendering que existia, né? Não, 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 não. Aí depois o cara, o pessoal começou, não, client-side rendering SPA, aí precisaram dar um nome pro antigo, que a gente não podia nem falar direito. E aí a comunidade Denon fala, cara, o passado e o futuro do JavaScript é no back-end, é no server-side rendering. Aí a galera do React falando, cara, agora a gente teve uma ideia massa, a gente vai pegar os componentes e vamos renderizar lá no back-end. Pô, legal, inovador, né? O problema é que, tipo, você pegar o React e fazer com que ele renderize lá no back-end pra jogar pro front, pra reidratar, cara, é um inferno. Você continua na complexidade, entendeu? Você tá resolvendo o problema, tá certo, agora pelo menos a gente tá partindo tudo do mesmo problema, né? A gente tá alinhado em qual é o futuro, tá ligado? Continua desalinhado na solução, né? Obviamente essa solução é muito mais complexa, mas, perfeito, foi uma evolução. E aí, o que é que as linguagens de back-end, de server-side rendering, estão enxergando como futuro? Cara, são tecnologias como o Hotwire, que você pega o aprendizado da reatividade, que, enfim, do Virtual Doom, de tudo que você conseguiu, tipo, ter de evolução no front, você diz, cara, agora eu consigo fazer isso no back e consigo reduzir a complexidade drasticamente, porque você não vai estar mais se perguntando, ah, é um API REST ou um API GraphQL? O que é melhor? O melhor é não ter um API. Esse é o melhor, entendeu? Então, você consegue ter um Hotwire e fazer praticamente tudo. É porque, muitas vezes, quando as pessoas, elas dizem, cara, mas aquele 1%, aquele ad case, eu não vou conseguir fazer com Hotwire. Então, não dá. Não vou adotar. Mas ela esquece de toda a produtividade, todo o ganho de produtividade que ela ia ter. Então, muitas vezes, a simplicidade, ela vem com um trade-off, na maioria das vezes, tá? Foi como a França falou, de novo. Cara, agora vai ter que todo mundo, ninguém vai poder escolher mais entre RBM ou RBM. Pô, beleza, vai prazionizar. Mas isso é algo que eu tive que abrir mão pra ganhar uma baita produtividade. E aí, não é só o Rails, é o PHP, é o Elixir, é o mundo Node com HTMLX. Tá todo mundo enxergando a mesma coisa. E, cara, isso tá bizarro de absurdo. Isso é um exemplo de, enfim, o Turbo 8 que acabou de ser lançado. Isso tudo tá sendo, tipo, renderizado, tipo, no back-end. E com a funcionalidade nova do Chrome, eu acho que é Morphe, alguma coisa, enfim, me fugiu o nome. O Chrome, ele consegue, tipo, passar pra você uma experiência como se fosse um SPA, sem que você tivesse que abraçar toda a complexidade do SPA. Então, praticamente, a gente não tem mais por que tá no SPA. Então, tipo, pra mim, eu tô contando os dias pra que eu chegue lá na minha empresa e diga, cara, agora acabou o React e agora a gente vai voltar a ser produtivo. E eu acho que todos vocês deviam estar se perguntando a mesma coisa. Quando é que eu vou estar pronto pra retomar a minha produtividade que eu perdi? Foi necessária, foi uma complexidade pra progredir, mas agora eu não preciso mais. E aquela parte do front é só um dos caminhos, tá? Tipo, outro grande anúncio foi o Solid Cache, que basicamente parte também de um princípio que as coisas evoluem, né? Tipo, tanto pra parte de cache quanto pra background job, né? O pessoal mudou, foi usar o Redis, porque era um banco em memória muito rápido. Só que, quando esse movimento se deu, a taxa de transmissão de um disco, de um HD, era muito inferior ao que é hoje. Então, a realidade mudou. Então, hoje, provavelmente, 99% das pessoas não precisam mais de um Redis. Podem fazer igual ao DHH e ir pra uma solução usando seu próprio Postgres. E qual a vantagem disso? Você tirou uma dependência da sua aplicação. Você não vai precisar mais, tipo, ter um Redis, ou provisionar, ou manter essa parte dessa sua tecnologia de novo na sua aplicação. Então, mais uma vez, é, cara, simplicidade. Você vai abrir mão, no caso dele, ele teve um ganho de performance, mas você pode ter uma perda de performance, mas vale a pena se você tá simplificando, se você tá se tornando mais produtivo. Mais um exemplo, o Kamal, pra Deploy. Eu não sei se vocês têm experiências positivas com Kubernetes. Eu já tentei, por diversas vezes, fazer coisas em Kubernetes. E, cara, acho que é uma complexidade extrema. Você tem que viver daquilo. Você não vai conseguir ser um Renaissance Developer se Kubernetes fosse sua infra de Deploy. Você, no máximo, vai conseguir ser um especialista em Kubernetes. Porque ele entra ali e você não consegue aprender, não tem espaço no seu HD mental pra aprender mais nada. De toda a gama de complexidade que ele exige de você. Então, o DHH fala, Kamal, eu, particularmente, pô, tudo eu uso Fly, né? Que é uma alternativa ao Hiroko. Pra mim, cara, fazer Deploy com uma linha de comando, pra mim, não tem preço. E, cara, fujo de complexidades, fujo de, a não ser que, enfim, um dia a minha empresa se torne o Google. Aí, sim, eu invento o meu próprio framework de Deploy e consigo perder tempo com esse tipo de tecnologia. Mas, não só o DHH mostrou como pode ser esse nosso futuro, como pode ser o futuro do Rails. Como a gente teve exemplos muito bacanas. Acho que um dos adeptos que mais me marcaram lá foi a palestra do Intercom, tá? E ele conta as três fases do Intercom. Que eles começaram com o Monolito Ruby, depois chegaram os engenheiros lá dizendo Galera, Rails não escala, tipo, vamos quebrar em microserviços. Então, o que é que o Intercom fez? Começou a criar microserviços em Java e entrou naquele caos. E aí, o que é que os engenheiros do Intercom perceberam no último ano? Que a única coisa que evoluía de forma constante era o Monolito em Rails. Todo o microserviço tinha virado código legado, porque você tinha que mudar de projeto, enfim, estava fragmentado, era um overhead. Então, eles tomaram a decisão óbvia. Eles estão matando os microserviços e transformando em monolito. Daí o Monolith Find do Intercom. E, cara, eu acho que isso é um trending que a gente vai começar a ver cada vez mais. As pessoas percebendo que a gente não tem mais uma economia que seja leniente com uma ineficiência tão grande de você estar, enfim, apostando em tecnologias que vão te deixar mais lento. E aí, da palestra de GTA, entra em polêmica de novo, tipo, o pessoal, os casos famosos, que o Twitter saiu do Rails e adotou uma arquitetura de microserviços. E aí o cara, cara, beleza, saiu do Rails, foi para microserviços, passou 10 anos e não entregou nada. Então, quando o Toby do Shopify foi lá e postou os dados, enfim, que aconteceu agora, recentemente, na Black Friday, Elon Musk foi lá e mandou um ou, quem sabe o ex aí não volta para Rubion Rails. Mas, enfim, relatos no próprio RBNB também que, cara, parece uma boa ideia, mas, tipo, na prática não traz ganho de produtividade. E o que o DHH e a mensagem do futuro do Rails é, o Rails é otimizado para o seu one-person framework, um framework, um framework que uma pessoa ou poucas pessoas conseguem gerar muito valor de forma muito rápida, criando aplicações fantásticas. 63% do meu time de desenvolvimento está aqui nessa sala, é eu e o Luigi. A gente fatura mais de 10 milhões por ano. Então, cara, a gente não precisa ter um time gigante, tipo, com microserviços para poder escalar. Não, a gente tem que estar preocupado em ser eficiente, em buscar as coisas certas. E é isso que está acontecendo na comunidade. A gente está voltando a olhar para o Rails. Todo mundo está voltando a olhar para o Ruby, para o Rails, para o Elixir, para as ferramentas, para o Python, justamente porque, cara, a gente quer nossa produtividade de volta. A gente não quer mais estar andando de lado ou batendo cabeça com melhorias marginais, como, ah, o USB, agora é o BAM, beleza, ganhou, sei lá, 5% de melhoria. Cara, isso, mudar para o 5% de melhoria não vale a pena. E, cara, no Brasil, como eu falei, cara, esse ano a gente teve encontro do Guru SP, já mais de um, Frevo On Rail, Guru Ceará voltou, Guru Rio Grande do Sul voltou, Ruby On Rail voltou, a comunidade Ruby está voltando forte no Brasil. E não só os Gurus estão voltando com força, como agora a gente tem uma conferência internacional aqui no Brasil, como, enfim, a gente merece, como a gente precisa ter, sabe, para comemorar, confraternizar com todos os Gurus, com toda a comunidade aqui, celebrar esse momento do Ruby, esse momento do Rails, lá em abril, lá no Cubo. Como a pessoa já falou, por favor, submetam palestras, porque a gente vai estar esperando vocês lá. E é isso, pessoal, por fim, tem um grupo recém-criado no WhatsApp, tem muita gente que não é tão familiarizado com o Telegram, né, tipo, a gente prefere usar o WhatsApp. Eu sou uma dessas pessoas, eu estava lá no Telegram somente para falar com os rubistas, mas eles sabem de uma coisa, tipo, eu e eu acho que, sei lá, 70%, 80% da população brasileira gosta mesmo do WhatsApp, não tem como reinventar a roda. Então, convido a todos para se juntarem a nós lá e ficarem debatendo sobre Ruby e Rails. E é isso, pessoal, essa é a mensagem, esse é o futuro que eu vejo do Rails, do Ruby, que para mim ele é brilhante, a gente vai estar voltando a ter esse framework em alta, porque ele entrega o que se quer hoje em dia, que é produtividade. Então, nenhum framework consegue entregar mais produtividade do que Ruby e Rails. Isso aí, pessoal. Obrigado. Doas perguntas. Ó, então, cara, agora que a gente vai, felizmente, eu vou abraçar os meus ricos, no bom sentido, cara, como é que a gente vai vencer essa barreira, que eu acho que é mais psicológica, porque muitas das pessoas têm esse negócio, cara, eu sou o programador tech-ane, eu sou o programador front-ane, eu acho que isso mesmo tem que acabar, porque a partir do momento você está nesse, né, não vai mais tanto sentido essa divisão agora, porque quando você tinha Rails e React, você podia falar, cara, essa equipe só toma conta do React, essa equipe só toma conta do Rails, e tem um API ligando as duas, essa API sumiu, o React sumiu, está tudo onde tem. Então, o meu programador vai ter acesso a tudo. Mesmo que ele possa ser um pouco mais direcionado na front, um pouco mais direcionado na frente, mas ele faz tudo. Como é que a gente acaba com essa, né, esse psicológico de falar, cara, você é o programador do React, você é o programador do React, você nem deveria mais existir tanto, né? Cara, é uma excelente pergunta, eu acho que a gente tem duas coisas aí importantes. A primeira, eu acho que as empresas, elas perceberam que elas precisam buscar produtividade, já não tem tanto capital disponível por aí para você, enfim, contratar times gigantes que não conseguem entregar nada. Então, esse é um caminho, sabe, quando a gente fala, querendo ou não, com a empresa, quando a gente fala na linguagem dela, que é, você vai, enfim, economizar dinheiro, você vai ser mais produtiva, elas entendem. E o outro papel muito importante é a gente que está aqui, é a gente acreditar nisso, é a gente pregar isso nas nossas empresas, é a gente mostrar cases, sabe? Pô, esse projetinho aqui que eu fiz em Rubion Rails com Turbo 8, o cara vai dizer, não, isso aí não é Turbo 8 não, isso aí tem React, não, olha aqui o source code, sabe? Olha que eu fiz isso aqui em um, dois dias. Então, tipo, primeiro a gente precisa se convencer que isso é uma verdade antes de tentar ir lá para o nosso gestor, chegar lá na Débora para convencer a Capim a adotar essa stack. Então, a gente tem que estar convencido disso. A gente precisa ir para casa e, tipo, dizer, cara, eu não acredito no Cidão, vou lá, vou fazer meu projetinho, vou dar meu Rails New aqui e ver se tudo que ele está falando é verdade. Quando a gente se convencer disso, aí a gente vai conseguir convencer os outros e aí vai mostrar um case e vai dizer, cara, a gente vai fazer muito mais com muito menos. Porque toda empresa tem lá milhares de coisas que ela gostaria de fazer e ela nunca consegue fazer nada. Então, se você dá um caminho para ela conseguir manter a equipe que ela tem e se torna muito mais produtiva, ela vai dizer, é isso, não tem um dúvida, é isso. O problema é que nem a gente acredita, muito menos as pessoas não técnicas que estão lá nas empresas. Mas não é para isso, é para o Tropical e para o Rails Foundation. O Tropical tem subsídio do Rails Foundation? Cara, infelizmente não. A Amanda, eu conheci ela lá, a gente conversou, a gente tem conversado, mas a Rails Foundation ainda é muito nova, é uma fundação muito nova, eles ainda estão entendendo qual vai ser o mecanismo para subsidiar, para apoiar eventos que não o Rails World. Eu sei que isso está no, como é que eu posso dizer, eles estão olhando para isso no roadmap, mas eles ainda não sabem como fazer isso. Então, como é uma fundação, se torna mais burocrático, tem várias empresas, ela não pode chegar e dizer, cara, gostei de Sidão, vou mandar dinheiro para o Sidão e enfim, não pensar isso de forma estratégica como faz o rollout disso, globalmente. Mas você tem essa intenção, por exemplo, como você mostrou, você tem um monte de camiseta, nossa, vamos falar com o Aaron Parkson e tal. Então, você pensa nisso, eu vou fazer um barulho e aí vai... Eu já tinha organizado, né, o Tropical lá atrás e tipo, era assim que funcionava, na verdade, voltando lá para trás, o Akita começou as Rubiconfis no Brasil, indo para as Rubiconfis lá fora. Ele chegava lá para as pessoas, para o Aaron, quem fosse, chegava, cara, vamos lá, estou fazendo evento no Brasil e esse evento vai ser bem legal. Quando a gente organizou a Tropical lá em 2015, 2016, a gente fazia a mesma coisa. A gente ia para os eventos de fora para pescar os palestrantes, pescar os keynotes e aí, por isso que eu fui tão bem equipado, distribuí camisa para, sei lá, tem umas 30 camisas assim e aí o pessoal ficava, nossa, o que é essa galera aí com a camisa roxa passando? A gente invadiu o evento lá e foi assim que a gente conseguiu convencer, né, tipo, o pessoal vir para o Brasil. Então, essa é uma estratégia já, enfim, que já foi executada ano passado e que a gente continuou executando. Porque aí a meta seria um guru virar igual o Dalgou, que você falou, né, você vai no Google lá, aí imagina se pudesse, né, fazer um guru próximo. Cara, isso é meu sonho, sabe, eu falo muito que, cara, a Tropical, tipo, quando, antes de começar a organizar a Tropical, eu cheguei para cada organizador de guru do Brasil, o Hugo, um deles, cara, a gente precisa se juntar, está cada um organizando um guru no Brasil sem conversar um com o outro, tipo, e as coisas mudaram, tipo, quem organizava o Frevon Rail, antigamente era Lailson, hoje em dia Lailson não está mais lá, precisa surgir, precisa passar o bastão. E as pessoas estão querendo, tipo, retomar, pegar de onde parou, elas não têm apoio. Então, a primeira coisa que a gente fez foi juntar todo mundo no grupo do Telegram lá, para, eu não consegui convencer e ir para o WhatsApp, no Telegram, para a gente debater, para a gente debater, cara, como que a gente fomenta, como que a gente troca ideias, sabe, porque organizar evento é muito difícil, por exemplo, você fica lá, caramba, será que vai dar certo, putz, e se eu tomar um prejuízo, e isso, e aquilo, então, pô, é meio que um grupo de apoio para a gente trocar experiências. Então, o Tropical, é isso que eu estou falando, é a celebração anual, mas, cara, o mais importante, é a gente estar aqui a cada dois meses, pô, vindo para o Grupo de São Paulo, é o Frevon Race, está existindo lá em Recife, é no Rio Grande do Sul, tem evento, e uma vez por ano, a gente junta todo mundo para dizer, cara, olha a nossa comunidade, como é saudável, como é forte no Brasil, sabe, esse é o caminho. Tropical Ruby é só um ponto, sabe, no meio disso tudo, e, cara, se a gente conseguir achar caminhos para ajudar, sinceramente, os gurus, a gente vai fazer isso. Uma pergunta, não sei se já tem alguém nesse grupo do Telegram Exploriva, mas, ainda tem? Não, é você. Cara, manda mensagem, porque é isso que a gente está querendo, tipo, reativar os gurus, que... os grupos já existem, é só a questão de ir lá alguém e... Exatamente, e dizer, cara, eu quero organizar, né, Hugo? E aí, cara, ó, a grande pessoa é Hugo, o cara está há 30 anos, tipo, organizando o guru, faça chuva, faça sol, às vezes só dá ele lá, ele faz a palestra para ele, brincadeira, mas, cara, o Hugo é foda, o cara, exemplo de consistência, esse cara, então, tipo, se alguém quer saber como organizar um guru, tá aí o guru do guru. Palmas para o Hugo, galera, ele é, vai. Aplausos.